Obrigado, Deus, por esse momento tão maravilhoso de estar aqui na Tua casa, de poder louvar o Teu nome. O nome que é sobre todos os nomes. Obrigado, meu Pai, por cada vida que está aqui, Senhor. Nós viemos exaltar o Senhor acima de tudo. Recebe a nossa adoração, Senhor. Em Teu nome, oramos a Ti, ó Pai. Amém. Salmo 91. Esse salmo aqui é bem conhecido, porém, quando lemos, ele se renova, né, cada dia. E esse salmo aqui marcou muito a minha semana. Vou compartilhar com vocês. Abriram? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Olha agora, irmãos. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Glória a Deus. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspe. Calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e eu o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Eu falei que esse salmo falou muito comigo essa semana e o pastor disse, fala pra eles então. E duas vezes nessa semana eu busquei refúgio no Senhor. Aliás, todos os dias eu busco. Mas, aí teve uma situação essa semana, lá na empresa. E nós passamos e a Delma leu esse salmo. E aí quando ela leu, no início da semana, eu peguei e li ele todos os dias. E todos os dias Deus falou comigo. Amém. Essa é a palavra de Deus. Você pode aplaudir. Tudo que você glorifique, aplaude. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Jesus Pelo dia que passou Te agradeço, meu Senhor Pelo seu imenso amor Te agradeço pela paz Pelas bênçãos que me traz Tua cruz me abraçou Minha vida transformou Aleluia 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 guitar solo Pois agora eu aprendi O grande amor viver E hoje eu tenho a paz Pra tudo agradecer Por isso eu te louvo Jesus Sem nunca me cansar E a igreja Como há de abrir e novo É hoje Pois alto o bom Aleluia 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 Quero ouvir Aleluia 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 Se a muralha E Jericó Nada temerei Não estou só O seu poder Comigo está Em Jerusalém Eu vou chegar Podem os inimigos Virem contra mim Querendo destruir A minha fé Minha fé Maior é o que está comigo É Jesus de Nazaré Ele é o rei Leal de Judá Ele é o rei Leal de Judá Mas ele é o rei Leal de Judá Ele é o rei Leal de Judá No princípio criou Deus Os céus e a terra E o Espírito do Senhor Se movia Sobre a face Das águas E Deus criou O homem A sua imagem Mácio e fêmea Os criou E as águas Do dilúvio Cobriram Toda a terra E toda a alma Vivente morreu A não ser Oito pessoas Que estavam dentro Da arca do Senhor São histórias Que escutei Na minha infância Nunca pude me esquecer São histórias São histórias Que mostravam Que existia Que Deus de poder Eu cresci Pude ver Que a minha vida Estava dentro Dessa história São palavras Palavras de um Deus poderoso Que garantia a vitória Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus E Deus libertou o povo Da escravidão do Egito O mar na frente O inimigo atrás E Deus assoprou E o mar abriu O de anos ele corra Por sete dias E no sétimo dia Os muros caíram E a glória do Senhor Encheu todo o templo E os sacerdotes Não puderam ficar em pé Diante da presença de Deus Eu notei que nos momentos Mais difíceis Deus está sempre presente Palavra de Deus Palavra de Deus Ele livra do inimigo E também mostra Que é um Deus onipotente Palavra de Deus Palavra de Deus Sua palavra tem promessas Poderosas Tem espírito E tem vida Palavra de Deus Palavra de Deus Sou o templo do Senhor Essa palavra Me envolve Me domina Palavra de Deus 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 E a Virgem concebeu E deu a luz ao Salvador do mundo Meio dia Trevas O Cristo bendito O Cristo bendito Naquela cruz Tornou-se maldito Os primeiros raios do sol Daquele domingo Túpulo vazio Ressuscitou dos mortos Palavra de Deus E quem crer nele Jesus Seria sal Seria sal Tudo isso está na Bíblia sagrada Ela é o próprio Deus Palavra de Deus Palavra de Deus É vestida de espada De dois clubes Que penetra no meu ser Palavra de Deus Palavra de Deus A você que escutou toda essa história Quero agora oferecer Palavra de Deus Palavra de Deus Os versículos da Bíblia Que te alegram E te fazem reviver Palavra de Deus 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 Eis que estou convosco todos os dias Palavra de Deus Até a consumação dos séculos E as portas do inferno Não prevalecerão Contra você Contra mim Palavra de Deus 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 Aplauda, aplauda e glorifica Deus Aleluia, sejam cheios do Espírito Santo do Senhor Santo, 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 Santo Palavra de Deus 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 Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Ela vem dos altos céus, pairando sobre nós, sinta o tremor do chão ao som de sua voz. Raças e povos se alegrarão com o som da trompeta de Deus, eu dançarei pelo vento com o movimento da nuvem de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Ela vem dos altos céus, pairando sobre nós, sinta o tremor do chão, sinto o tremor do chão ao som de sua voz. Ao som de sua voz, raças e povos se alegrarão com o som da trompeta de Deus, eu dançarei pelo vento com o movimento da nuvem de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui, quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Há uma nuvem de glória de Deus, sinto o peso da glória de Deus. Sinto o peso da glória de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Quinta-feira a gente teve batismo aqui e foi uma bênção extraordinária e muitas pessoas... Nós fomos assistir o jogo no Paquembu porque o Marcelo Oliveira, nosso membro, está frequentando a igreja em Alphaville. Então ele nos convidou para assistir o jogo do Palmeiras e a gente foi, mas estava muito frio e eu acabei ficando doente. Mas foi uma bênção, foi muito legal. E quinta-feira, um casal que ele trouxe para a igreja se batizou e foi uma bênção extraordinária. E nós já recebemos mais duas ou três mensagens de outras pessoas que querem se batizar também. Glória a Deus, né? O Evangelho do Senhor Jesus, ele é mais vivo a cada dia, amém irmãos? E a Bíblia diz que nenhuma pessoa que chegou até Jesus, Jesus despediu vazia. Agora, ninguém que foi até ele, saiu vazio. Hoje você veio até o Mestre. Hoje você veio entregar os seus problemas, as suas ansiedades, as suas angústias. Hoje você veio dizer que ele é o Senhor da sua vida e que aquilo que você não pode fazer, ele é poderoso para fazer. Então, de maneira nenhuma, ele vai te despedir vazio nessa noite. Basta que você confie, basta que você creia e entregue ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui. Te adorar, Deus de graça e favor, sim, és Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui. Te adorar, Deus de graça e favor, sim, és Tu, meu Senhor. Digno és do nosso louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás até nós, por Sua graça e favor, sim, és Tu. Meu Senhor, meu Senhor, digno és do nosso louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, aleluia. Santo, santo somente o Seu nome é. Só Ele é digno, santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós, por Sua graça e favor, sim, és do nosso louvor, sim, és do nosso louvor, sim, és do nosso louvor. Aleluia! Clama! Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós, por Sua graça e favor, sim, és do nosso louvor. Glória a Deus! Yeah! Pode sentar um minutinho, por gentileza Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Eu quero primeiro ler aqui Depois eu queria falar Abra lá em 1 Samuel 1 Samuel Deixa eu ver aqui se eu Lembro de cabeça Graças a Deus Capítulo 17 Versículo 37 Davi está dizendo assim O Senhor Quem achou dá um amém bem forte aí O Senhor que me livrou das garras do leão E das garras do urso Está na minha versão, está um pouco diferente, mas Dá para entender Me livrará Das mãos desses demônios Vou colocar assim Que é o mesmo significado Diante disso Saúl disse a Davi Vá E que o Senhor esteja com você Mas calma Calma que o mundo quer vestir você De algo que você não precisa Saúl falou Vai que o Senhor seja com você Mas espera um pouquinho Saúl vestiu Davi com sua própria túnica Eu não sei se tinha alguma mandinga aí ou não Colocou-lhe uma armadura E lhe pôs um capacete de bronze na cabeça Davi prendeu sua espada sobre a túnica E tentou andar Pois não estava acostumado com aquilo E disse a Saúl Não consigo andar com isto Pois não estou acostumado Então tirou tudo aquilo E em seguida pegou o seu cajado Escolheu no riacho cinco pedras lisas Colocou-as na bolsa E com a sua tiradeira na mão Aproximou-se do demônio Então olha aqui pra mim irmãos Olha aqui pra mim O diabo dos demônios Às vezes eles querem nos distrair Então mesmo que Existem pessoas que às vezes vão te encorajar Elas talvez queiram nos vestir de algo Que nós não precisamos Como no caso aqui de Saúl Que quis vestir ele de uma armadura Quis vestir ele de um capacete Quis colocar a mão nele A espada Mas eu vou dizer pra mim Pra você Você e eu Não precisamos de armadura do mundo Nós não precisamos De capacete do mundo E nem espada do mundo O que nós precisamos É da espada de Deus O que nós precisamos É dessa palavra O que nós precisamos É do Espírito Santo E Davi Um homem que andava com Deus Um homem segundo o coração de Deus Ele já tirou tudo aquilo ali E falou Eu não estou acostumado Eu vou dizer pra você Eu também não estou Desde que eu me converti Eu aprendi que luta É com a parte espiritual Eu aprendi que Nós não lutamos contra a carne Nem contra a sangue Mas nós lutamos contra Potestades espirituais Amém? Então eu não sei Talvez você tenha Tentado lutar com as armas do mundo Com as estratégias do mundo Com o diploma do mundo Com o O referencial O mentor do mundo Mas o nosso mentor É o Espírito Santo do Senhor Não sei se você tem no seu celular Mas eu tenho no meu celular E Deus me deu esse paralelo Que de vez em quando ele me dá Que tem a ver muito com a tecnologia Não sei se você tem instalado no seu celular O GPS Waze Quem tem levanta a mão Então eu já vou promover aqui Ei pastor Se você utilizar o Waze O que que ele faz? Ele é um GPS Que quando você vai andando Automaticamente você vai alimentando O banco de dados dele E outras pessoas que vem vindo Na mesma estrada Ele pode desviar Para um caminho mais rápido Porque as vezes você pegou um trânsito Um acidente Então você está alimentando ele E aí vem vindo Um outro carro atrás Que também está usando E ele já indica Tem trânsito à frente Então você vai pegar esse caminho E aí irmãos Eu vou dizer Para quem mora em São Paulo Dirige em São Paulo Não pode ficar sem esse GPS Mas o que que tem a ver? Pergunta para mim O que que tem a ver pastor? O que que tem a ver pastor? Tem a ver o seguinte Que eu estava vindo para cá agora E o Waze falou assim Acidente em 500 metros Aí a gente já reduziu Já ficou na pista do meio E já viu o carro lá na ribanceira Lá em cima Aí quando você tem Carro parado no Acostamento Trânsito à frente Ele te adianta Ele age em tempo real E te adianta Então se você se encher Do Espírito Santo Através da espada Que Deus está te dando hoje Que é a mesma que ele deu para Davi O Espírito Santo do Senhor Que age em tempo real Que eu aprendi num certo livro Que age em tempo real Ele vai te adiantar E ele vai te dar o discernimento Da situação antecipada Então você vai se antecipar E aí você vai orar Você vai desviar o caminho Você vai entender Que existe um demônio à frente Você vai entender Que existe um perigo à frente Quando você se enche Do Espírito Santo Quando você se enche Do Espírito Santo Você se enche Do GPS Do céu Essa é a pura verdade E aí irmãos Não é que nem aqueles GPS podre não Que chega um momento Que ele se perde ali E você não tem o que fazer Não Você pode ter certeza absoluta Se você se encher Do Espírito Santo Ele vai transbordar Na sua vida Como tem transbordado Na vida de muitos aqui Que tem dado testemunho E nós temos visto Que Deus tem abençoado Amém? Então lembrando Nós não nos vestimos Com armaduras do mundo Com capacete do mundo Com estratégia do mundo Nós nos vestimos Com a espada Nós nos vestimos Com o discernimento Do Espírito Santo Através da palavra do Senhor Que vem desse púlpito aqui Então nessa noite hoje Que nós possamos sair Cheio do Espírito Santo E que a nossa semana Pode ser uma grande bênção Fique ligado nesse púlpito aqui Que palavras de bênção Profecias, promessas Sairão daqui nessa noite E não deixe o diabo Te distrair Mas você pega Agarra Agarra a sua bênção E não deixe ela escapar Em nome de Jesus Amém? Deus abençoe vocês Profeitas, determina Venha, receba Profeitas, determina Venha, receba Profeitas, foi a ordem Que o profeta do Senhor recebeu O vento assoprou e trouxe vida O exército então se ergueu Determine agora sobre a sua vida Que a promessa do Senhor se cumprirá O nosso Deus te deu autoridade Abre a boca e não comece a profetivar Profeitas, determina Venha, receba Profeitas, determina Venha, receba Crer é viver em esperança Não importa aquilo que você vê Receita Receita a palavra negativa E veja o milagre Acontecer Chegou a sua hora Vem pra receber As promessas que o Senhor prometeu Levante as mãos E agradeça Pois o nosso Deus é já Já, 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 já Profeitas, determina Creia, receba Profeitas, determina Creia, receba Agora Profeitas, determina Creia Agora No pronome pessoal Profeitas, determina Creia, receba Receba Aplauda, aplauda glorificando ao Senhor É hoje Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu oro como um bar Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro como um Davi Eu oro, 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 eu oro Quando o Espírito de Deus se move Eu canto como Davi Eu canto, eu canto Eu canto como Davi Eu canto, eu canto Eu canto como Davi Verdade, igreja? Mais uma vez Quando o Espírito de Deus se move Eu danço Como é que é? Eu danço Mexe o corpo, né? Eu danço, eu danço Eu danço como Davi Eu danço, danço Eu danço como Davi Eu celebrarei cantando a Senhor Isso a nele me alegra Eu celebrarei cantando a Senhor Isso a nele me alegra Eu louvo e o adoro Por que tens triunfado Por que tens triunfado Eu louvo e o adoro Por que tens triunfado Deixa eu ouvir você Eu celebrarei Como? Ficou ruim de repente aqui meu violão Você abaixou o violão aqui? Abaixou o violão aqui? Não? E só nele me alegra E só nele me alegra Eu louvo e o adoro Que tens triunfado Eu celebrarei cantando a Senhor E só nele me alegra E só nele me alegra Eu celebrarei cantando a Senhor E só nele me alegra Eu louvo e o adoro Por que tens triunfado Eu louvo e o adoro Por que tens triunfado Abraça aí duas, três pessoas Que você não abraçou hoje Vai lá e abraça Quem você não abraçou hoje Diga eu te amo Em nome de Jesus Vamos apertar ao Senhor Seja leal a Deus Eu posso te mostrar Que Deus tem abençoado Um por um nessa igreja As pessoas tem crescido Na graça e no conhecimento As pessoas tem recebido de Deus As bênçãos O pão tem sido de bênção Diz assim a música Asse meu povo Me adorasse E me servisse Com integridade Eu abriria as janelas dos céus E lhe daria O fruto mais doce Asse meu povo Que me adorasse Me adorasse Acima de todos Com o mel puro da rocha Deus sustentaria Com o mel puro da rocha O sustentaria A palavra de Deus A palavra de Deus É fiel E jamais ela volta vazia Se eu orar E bem dizer Ao meu Senhor Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Desta terra A palavra de Deus 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 É fiel Eu comerei Eu comerei O melhor Desta terra Senhor Senhor abençoe a cada um Que vai demonstrar Lealdade Fidelidade Obediência A uma ordenança Não é Um pedido Mas uma ordem Para que as janelas Do céu se abram Deus que possamos Fazer aquilo Que é correto Ofertar Dizimar Pactuar O melhor A primícia Na tua casa No lugar em que Temos nos alimentado Deus Tu és o Deus Que pode Prover Que provê Então Deus Em o nome de Jesus Me reveste de poder E autoridade E eu agora Determino Que as bênçãos Do Senhor Recaiam Sobre a vida De todos Em o nome de Jesus Que o fazem Com liberalidade Nesta noite Este ato Em nome de Jesus Você pode Ofertar Dizimar E pactuar com Deus E depois Dizimar E aí Dizimar E aí Dizimar A CIDADE NO BRASIL 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 Isso não é de Deus, não Abre a quem você torce Eu torço para o Marcelo Oliveira Eu queria que o time ganhasse Por causa dele Então Chama-se Inteligência espiritual E tem muita gente Que é curtinha de mente Aí fica com ciúme desculpa eu ser duro assim, tá bom? mas não é possível que vocês não percebam que eu tenho que fazer sala, tenho que conversar tenho que ir discipulando pra pessoa pegar o meu jeito verdade ou não é igreja? então vocês tem que fazer, estão vendo que a pessoa tá ali, vai lá, conversa, abraça às vezes o teu abraço vai mudar a vida dela, né? e quinta-feira pudemos eu tive que fazer um batismo às pressas porque tinha um casal de jogador também do Aldax e que ele precisava batizar porque pode ser que o contrato acabaria ele fosse pra outra cidade e acabamos dando um curso de batismo lá no meu apartamento peguei a sala lá e dei o curso e pensei que eles iam achar muita coisa você imagina eu enfiar tudo em uma hora e meia dentro da cabeça da pessoa mas acabaram que entenderam pelo Espírito Santo o Espírito Santo ajudou evidente ele é o principal ajudou não eu não atrapalhei o Espírito Santo e afinal compreenderam vieram pro batismo foram cheios do Espírito Santo nas águas e tinham mais pessoas pra batizarem então eu em maio vou fazer outro batismo então você que tem interesse em aprender você que sabe o que nós pregamos aqui não fique alheio porque é necessário que você conheça o que pregamos ah pastor não tem problema não o senhor prega sim mas tem outro pastor que prega assado mas o que vale é o Espírito não é o que a Bíblia diz tá a Bíblia diz pra você ter um pensamento então você precisa se localizar precisa se achar e saber o que que eu creio você não pode crer que eu pregue você não sabe nem naquilo que eu creio você não sabe se o que eu estou pregando é verdade ou não você precisa saber então o Espírito Santo testifica em você que eu estou pregando a palavra é verdade ou não porque eu não invento nada eu só prego a palavra de Deus mas é necessário como Deus me deu a palavra hoje é necessário algo maior sobre a tua vida então nós estamos lá em Alphaville já sem cadeira porque já lotou o lugar que eu alugo em um ano em cinquenta cultos nós já temos ali mais de oitenta pessoas e tinha ali pra batizar umas doze nós batizamos quatro cinco né teve um rapaz que batizou mas tinha mais pra batizar então o que eu vou fazer em maio eu vou fazer ceia e batismo de novo tá bom e aí a gente quem quiser aprender fala pastor eu preciso aprender quero dizer também aos meus obreiros obreiros diáconos e presbíteros e pastores que em maio faremos a nossa reunião onde o chicote já está preparado e obreiro meu eu não quero sem gravata sem gravata não trabalha veio sem gravata fica no banco outro vai trabalhar outro vai trabalhar entenderam? sem gravata não quero eu sou tradicional gente mas vai pro seu não vai não interessa obedece ponto tá bom? quero dizer aos levitas que tem que santificar a vida pra subir nesse púlpito também porque eu quero e estou percebendo que Deus tá fazendo muito milagre Deus tá abençoando muito sinal que ele tá contente com a gente e aí eu fico com mais responsabilidade ainda porque já que Deus decidiu nos abençoar e é um atrás do outro que tá me falando pastor Deus fez isso eu falei nossa é uma loucura hein Deus fez aquilo é um milagre atrás do outro uma benção atrás da outra eu falei então nós não podemos errar agora vamos fazer tudo que é certo que esse lugar fique cada vez menor já tá? o ar condicionado está ligado os dois de trás por quê? vocês não estão com calor não? tá bom aí? tá muito frio? tá bom? tá bom? então não precisa ligar então vou falar assim sou eu que tô suando é que eu ganhei esse blazer tão bonito que eu vou ficar com ele liga pra mim então vou descer aqui atrás que a Rebeca fica reclamando do ar aqui e eu passo calor aqui mas você veja as pessoas que estão se aproximando de nós é não que nós sejamos alguma coisa viu né mas por que que Deus quer nos abençoar Anderson? por quê? não sei e aí o Marcelo Oliveira veio e ele é é um jogador do Palmeiras mas não é que segunda-feira ele foi lá e deu uma oferta viu igreja? oferta normal que eu não tenho um pingo de interesse em dízimo de ninguém você dizime pra Deus se confia que eu sou um servo de Deus você vai dizimar nessa igreja você não dizime lá na igreja católica pega algum padre aí vai lá e dizima porque dizimar você tem que dizimar só que a Bíblia diz pra você dizimar onde você come tá escrito é a mesma coisa de você ir num restaurante comer lá e ir pagar no outro então a Bíblia proíbe que você entregue seu dízimo onde você não congrega então se você me tem por servo de Deus amém você vai dizimar ofertar e pactuar e ele ofertou uma oferta normal e pôs no face dele no instagram que eu era o pastor dele ah uma pregação maravilhosa do nosso pastor já me chamou de pastor dele e na sexta-feira a globo.com foi entrevistar ele nunca entrevistaram ele e o repórter falou assim este é o homem de ferro do Palmeiras é o homem de confiança do Kleina que é o técnico nunca imagina gente eu falei pra ele ontem se você não tem isso como um milagre de repente pega o codinome homem de ferro isso vira na imprensa e todo mundo Marcelo Oliveira o homem de ferro verdade ou não igreja se você não tem isso por milagre ele era tava ali no elenco mas normal de repente o repórter vai lá põe um codinome nele na globo.com faz a entrevista e chama ele de homem de confiança veja Deus tira a pessoa diz a palavra de Deus Deus tira a pessoa do mais baixo do monturo e coloca no mais alto assentar entre príncipes Deus é pela tua honra pela tua benção pela tua resposta pela tua saúde Deus é pelo teu livramento Deus não tá fazendo você sofrer Deus não tá fazendo você perder Deus não tá colocando doença nenhuma Deus vai te curar hoje Deus vai te responder hoje Deus vai te abençoar hoje você crê e quer levante suas mãos e glorifique ao Senhor então nós vamos entender o que é a igreja de Deus é uma coisa muito séria e eu tô trazendo pessoas pra subirem no púlpito eu quero santidade eu quero vida eu quero retidão eu quero bênção eu quero que o povo saia edificado ah pastor mas você só chama dois três igreja pelo amor de Deus só falta ter ciúme na igreja de quem eu chamo não é pra ter ciúme de ninguém vem aqui e fala Deus eu quero sair daqui hoje edificado se for o pastor se for o pastor Alessandro se for um diácono o importante é que Deus se faça presente e que o Espírito Santo mova este lugar e que nós saiamos daqui transformados pra melhor em o nome de Jesus eu não posso abrir essas portas no final deste culto e você sair com o mesmo problema você tem que sair por estas portas transformado hoje em nome de Jesus Cristo e vai sair você crê? diga eu recebo a minha bênção em nome de Jesus não vocês se lembram se eu vou dizer um por um eu estou caladinho porque vocês se lembram do testemunho daquele empresário que perdeu tudo tinha trezentos caminhões o diabo arrancou tudo porque não tinha a bênção de Deus pois Deus está levantando ele de novo e ele enfim lembra que eu falei que ele vendeu o carro que era o último bem dele pra poder viver me entregou o dízimo me entregou o dízimo aí eu falei pra Deus assim Deus quando Moisés dirigiu o povo Moisés falou o meu povo o meu povo aí Deus começou a chamar o povo de Israel de seu povo pra Moisés ó esse seu povo aí esse seu povo aí eu falei Deus quando o senhor esteve aqui na terra o senhor falou assim ah o que vier na minha mão eu vou abençoar todos ah porque é teu né eu falei então senhor o meu povo eu também quero eu quero que o meu povo todo seja abençoado porque é o povo que eu administro cada pastor que lute pelo seu povo eu vou lutar pelo meu e eu disse pra Deus então eu quero que a minha igreja na sua totalidade seja abençoada abençoada em nome de Jesus Cristo é o meu povo e aí ele dizimou do último bem que ele tinha pra viver aí eu tremi aí eu falei Deus então vai ter que ser em abril a benção dele rapaz estava chegando no final de abril dia 25 de abril ele fechou o contrato sabe por que? o teu Deus e o meu é leal como um pé quebrado como é que é o versículo? como um dente quebrado e um pé deslocado é a confiança no desleal no dia da angústia quando você desconfia de Deus você chama ele de desleal sabe de uma coisa? Deus é leal Deus é leal e eu estou orando também pela tua cunhada eu estou orando pela tua irmã lá que foi a benção na vida deles eu falei pra Deus então eu quero que o marido dela seja restaurado e a vida dela entre na benção não é verdade? é tua filha né? então eu estou orando está em campanha na minha campanha tá? e Deus vai fazer a obra no marido dela porque já que ela serviu de benção pro Sérgio Deus vai restaurar a vida dela não por isso é que o inimigo estava ali mas já na intercessão nossa Deus vai agir em nome de Jesus Cristo né? eu não quero ninguém sofrendo nesse lugar eu quero todo mundo abençoado em nome de Jesus ah pastor isso é uma utopia se é utopia eu não quero nem saber eu vou buscá-la ah isso aí isso eu não é uma fantasia não, não, não eu quero que a benção do Senhor seja sobejante aqui transbordante aqui eu quero vocês felizes em nome de Jesus Cristo você quer também eu amo todos iguais né? eu estava falando da tua filha quinta-feira cadê ela? tá lá o olhar que ela me olha torcendo pra mim contra o pai nós jogando futebol e ela chegou pra mim com aquele olhinho dela que é lindo falou pastor ela estava torcendo pro senhor e eu estava jogando contra o pai tá vendo? vai vendo aí mas é um amor puro rapaz entendeu? não há comparação óbvio que ela ama você mas você vê a referência e isso é legal que essas crianças vão crescer que nem o o quarteto de ferro ali fica de pé aí o trio agora tinha um quarteto ali que deu vai lá o quarteto vai lá corre não é moleza aqui corre eu falei não não senhor eu estava olhando o quarteto aqui vão crescer já são crescidos mas estou falando vão ficar aí com 18 20 anos já estou vendo Deus usando eles o quarteto quarteto fantástico não vai causar ciúme aqui tem outros aí mas eu estava olhando os quatro ali no computador vai senta logo vai não me perturba abre aí Efésios capítulo 4 se me derem trabalho na mocidade o fogo vai pegar aqui porque os jovens dessa igreja são uma bênção não perdi nenhum casal não perdi nenhum casal estou restaurando e os que porventura sofreram Deus está restaurando tudo e eu digo Deus tem a bênção para você e chega de sofrer viu igreja tem crente que gosta de sofrer porque diz que aí ele merece o céu eu detesto o sofrimento mando para o meio do inferno não quero sofrer eu quero a bênção ah pastor mas essa vida essa vida é dura gente mas Deus é conosco vai começar a gritaria então que eu vou começar a pregar capítulo 4 de Efésios quem está feliz aí igreja passamos o mês de abril já vamos entrar em mais gente quase o meio do ano você pensava que não ia passar passamos você vai passar esse ano na bênção do Senhor eu proíbo em nome de Jesus Cristo que você saia daqui doente hoje quem está doente eu proíbo estou proibindo em nome de Jesus Cristo eu peço para Deus me revestir de poder e de autoridade estou determinando que a saúde invada teu corpo que a paz invada teu corpo que a alegria invada teu corpo que o Espírito Santo transborde na tua vida que Deus te direcione para a bênção você quer diga eu recebo em nome de Jesus capítulo 4 de Efésios o versículo é o 13 não mandei ler nem o 12 nem o 14 só o 13 né até que todos cheguemos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus avarão perfeito ah eu quero isso aí a medida da estatura completa de Cristo vou ler de novo e você vai glorificar tá bom é palavra de Deus até quer dizer que demanda um caminho até que todos não quero metade todos cheguemos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus avarão perfeito a medida da estatura completa de Cristo olha pra mim hum põe aí como título da mensagem então Márcio pode pôr estatura completa vai ou ia pôr outra coisa mas põe estatura completa e vamos nessa abre comigo lá em Lucas Lucas capítulo 2 Mateus Mateus Marcos Lucas como é que é o GPS Waze hum como é que é o salmo mesmo aquele que habita no esconderijo do altíssimo quando vocês aprenderem a tomar posse da palavra de Deus vocês vão ver o quanto as bênçãos do Senhor serão demonstradas nas vidas de vocês ou na vida de vocês quanto mais você acreditar na palavra de Deus gente do céu isso aqui tem poder gente você leu lá que até que a gente chega a estatura completa perfeita de quem do varão perfeito outra palavra boa de quem de Cristo Jesus capítulo 2 de Lucas versículo 40 e o menino Jesus já está um adolescente aqui crescia se fortalecia em espírito cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele vou ler de novo e você glorifica e o menino crescia e se fortalecia em espírito quer dizer que quando eu vou crescendo eu vou o que? me fortalecendo hein? cheio de sabedoria opa e a graça de Deus estava sobre ele glorifica a Deus escuta o que eu estou falando glorifica a Deus temos aqui crescia se fortalecia em espírito cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele o versículo 52 e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens sábado descobrimos pela rede social que o Tales Roberto iria no Raul Gil e aí pá sintonizamos e foi uma bênção extraordinária acho que foi uma hora para mais uma hora mais de uma hora de programa era uma homenagem para ele e foi pregação em cima de pregação e pregação em cima de pregação ele tentou suicídio várias vezes ele é filho de pastor e ele se desviou na mocidade dele e depois ele foi no fundo do fundo do fundo do poço tentou suicídio várias vezes experimentou todo tipo de droga pecou nas mais variadas formas mas um dia aquela semente que foi plantada pelo pai quando ele ainda era pequeno e a Bíblia diz ensina teu filho no caminho que ele deve andar e ainda que ele se desvie ele vai voltar porque é semente da palavra de Deus e essa semente cresce essa semente dá fruto essa semente tem poder está lá embutidinha dentro do coração em determinado momento olha toca um violão extraordinário canta muito é compositor foi tudo dá pro diabo mas aí cantou de back vocal no Jota Quest no Jamil acho que é Jamil é e aí entraram pra falar dele Ivete Sangalo aquele cantor principal do Jota Quest entrou do Jamil quem isso aí entrou entrou pra falar dele quem o Naldo o Naldo ele tava ele tava no estúdio o Naldo entrou ele pregou pro Naldo e aí o Naldo recebeu o impacto do Espírito Santo de Deus e ele tudo falando aí entrou o pastor Silas Marafaia pra falar dele entrou o apóstolo Estevam todo mundo elogiando e ele chorou desabou lá chorou e foi uma hora mais de uma hora uma hora e meia de pregação e aí ele disse assim uma coisa interessante que eu anotei na minha reflexão ele disse as igrejas já tem os cantores dela eu queria algo diferente eu queria atingir o povo o povo que não conhece o evangelho e eu entendi perfeitamente mas note uma coisa o evangelho o evangelho não tem competição de ministérios sabe porque as igrejas pentecostais tem os cantores pentecostais porque não é igual a uma linguagem do mundo que a gente diz do mundo é a linguagem secular é diferente da linguagem da igreja porque a medida que você serve de bênção para que as almas sejam tocadas eles vão ter que procurar uma igreja e dentro da igreja eles vão ter que ser instruídos porque eu te digo por que que você está aqui hoje se você não crescer na graça e no conhecimento você vai incorrer em erro que se tornará em pecado e o inimigo pode destruir a tua vida então as funções é um tem que evangelizar mas o outro vai ter que colher um vai ter que plantar mas o outro vai ter que adubar e o extraordinário é que vai chegar um momento na tua vida que você tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso senhor e salvador Jesus Cristo se você não o fizer você encorrerá num grave gravíssimo erro que você pode sair daqui hoje da mesma maneira que você entrou mas quem sabe no final dessa pregação nós iremos orar e ungir com o olho e você sairá daqui crescido e crescida e preparado para uma semana de vitória de alegria de conquista em o nome de Jesus Cristo lá em segundo a Pedro capítulo 3 vai lá comigo lá no final da bíblia mas vai glorificando a Deus diga assim é hoje é hoje Deus segundo a Pedro capítulo 3 abriram qual o versículo 17 e 18 do capítulo 3 de segunda Pedro vós portanto amados sabendo de antemão guardai-vos de que de que pelo engano dos homens abomináveis está vendo sejais juntamentos arrebatados e descaiais da vossa firmeza vocês vão escutando tanta coisa é um que caiu é um que adulterou é um que roubou é um que mentiu e aí as más conversações corrompem os bons costumes nós vamos continuar pregando sobre santidade sobre lutar para atingir a estatura do varão perfeito completa em Cristo Jesus nós vamos lutar porque quanto mais você crescer mais preparado você estará para enfrentar as astutas ciladas do inimigo e você terá armas para combater e essas armas não são as vestiduras de Saul mas essas armas são espirituais e em nome de Jesus você sai daqui hoje totalmente preparado se depender de mim e do Espírito Santo de Deus você sai daqui preparado hoje em nome de Jesus então antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a Ele seja dada a glória assim agora como no dia da eternidade amém se você pode glorificar o Senhor é hoje igreja talvez você tenha sofrido aí por o inimigo tem te iludido o inimigo tem te enganado e cada vez que Deus te honrar o inimigo vai vir para cima de você para tentar dissuadir de você crer que Deus é contigo mas Deus é contigo é proibido pela Bíblia Sagrada que o inimigo tire alguma coisa tua está proibido portanto quando você nota que Ele está vindo para cima você já repreenda em o nome de Jesus Cristo eu falei pro Marcelo você viu aí que a Globo.com falou de você pode esperar que vai vir um monte de comentário embaixo descendo a ripa em você porque o inimigo não se conforma com a tua vitória com a tua felicidade nem com a tua alegria só que operando eu diz o Senhor quem impedirá se Deus levantar do trono até o favor filho se Deus citar o teu nome aos anjos porque diz Deus dará ordem até o respeito se Deus der uma ordem eu quero desafiar aqui André no campo jurídico porque eu imagino André que um culto você que é o nosso mestre em direito eu penso que o culto é todo mundo está num curso de direito porque eu penso assim lógico com exceções a grande maioria que estuda psicologia são pessoas que não conseguiram se resolver elas tem uma busca pessoal então elas estudam psicologia para ver se elas encontram a razão da existência eu acredito que o primeiro passo do direito é você exercer o direito para você então você aprende o direito e fala eu tenho o direito não para exercer para os outros depois você vai se tornar advogado para ajudar os outros que não tem conhecimento de lei verdade ou não André o direito é para que você tenha conhecimento daquilo que você tem direito e consequentemente você tem deveres portanto estar num culto é um culto de direito na parte espiritual onde você vê o que você tem direito e qual o teu dever e que o inimigo não pare de tocar nem tirar nada de você e que você repreende em nome de Jesus Cristo e ele tem que sair da tua vida você tem que aprender vamos passear lá em Gênesis capítulo 2 vai glorificando a Deus até o final vocês vão entender onde eu quero chegar já estão entendendo pelo Espírito Santo não é não? pastor quer dizer que eu saio daqui com direito hoje você sai daqui com direito a benção sai daqui com direito a resposta sai daqui com direito ao poder de Deus na tua vida Deus quer te honrar fazer você brilhar e você vai brilhar pra honra e glória dele aí os demoniões estão tudo lá de fora da porta que aqui eu não permito entrar já está tudo lá de fora lá aqueles que tem acompanhado tua vida estão aguardando ali fora daqui a pouco vai chegar o policiamento espiritual falando pra eles vaza vaza desculpe a gíria sabe a gíria do humor vaza que ó a ordem está pra aniquilar vocês mandar lá pro abismo sai daqui eu estou determinando os demônios que porventura estão perturbando a vida de vocês eu estou determinando saiam eu repreendo em o nome de Jesus Cristo sai de perto mas sai de perto não vai tocar não toqueis dos meus ungidos diz o Senhor em Gênes capítulo 2 abriram lá comigo vocês estão pensando que vocês vieram aqui pra fazer um culto passivo que vocês estão sentados aí vendo um show vocês levantaram um holocausto a Deus só acompanhei vocês vocês levantaram um holocausto ao Senhor o sangue de Jesus purifica vocês de tudo de todo mal de todo pecado de tudo que é consequência e o Espírito Santo de Deus está dentro de vocês agora vocês tem que crescer cada por isso que culto gente não se perde por isso que culto tem que vir porque a cada culto você vai crescendo até a estatura do varão perfeito até a estatura completa e vão chegar lá e vão receber o diploma da formação podem ter certeza que vão em o nome de Jesus Cristo lá no capítulo 2 assim dos versículos 18 em diante dizem disse o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só faliei uma adjutora que esteja como diante dele havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus está vendo aí igreja quem que formou fala mais alto trouxe a Adão para este ver como que lhe chamaria não foi Deus que falou trouxe para Adão para ver como que você quer chamar ah eu quero chamar aquela lá de baleia aquele ali de elefante aquela de onça aquele de leão entenderam ou não igreja havendo Deus criado todos os animais aves e tudo mais trouxe para Adão nomear não vocês ainda não compreenderam o que é a estatura do varão perfeito Adão tinha a estatura completa do protótipo o protótipo é aquele que vocês leram que crescia em estatura e conhecimento aquele era o protótipo ele é a imagem em que Adão foi feito porque Deus não tem imagem só em Jesus Cristo está escrito ele é o protótipo portanto baseado naquela imagem é que o homem foi feito mas Adão foi feito na estatura completa na estatura do varão perfeito sabe o que é extraordinário igreja que está escrito assim e tudo que Adão chamou a toda alma vivente isso foi seu nome ué Adão falava que idioma ele falava como que Adão falava se ele não aprendeu em escola nenhuma se você pega um bebê ele vai na escolinha aí você fala água A G com U A água O bola B com O da Bó L com A da Lá aí qual é o código assim ó um B é assim ó e o O é uma bolinha tá vendo uma bolinha igual o olhinho do gato isso é bola aí a criança aprende codificar e escrever e se comunicar através da fala Adão falava ele aprendeu com quem que idioma ele falava ei não vocês não fazem ideia do que é crescer na graça e no conhecimento de Deus porque Deus codifica o teu cérebro ele codifica o teu ser e de repente o sujeito já nasce conhecedor de todas as coisas e Deus fala pra ele nomeia tudo aí porque é você que vai nomear e aí ele começa a chamar e o que ele chama fica o que me causa estranheza o que me causa estranheza é que Adão vai cair no erro no ápice do conhecimento Adão foi feito na estatura do varão perfeito tinha conhecimento pleno estava exatamente como protótipo que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo e nesse estado o inimigo conseguiu derrotá-lo pasmem os anjos falam está em 1 Coríntios 13 ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens qual será a língua dos anjos aí igreja que idioma será que eles falam e o escritor disse ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor de nada me valeria os anjos falam e os anjos tinham conhecimento para a existência deles e foram enganados e um terço caiu e isso me estarece isso quer dizer que muitas pessoas que estão aqui pode ser que daqui a um tempo não estarão mais o que me estarece é que pode acontecer de uma pessoa abandonar a fé o que me estarece é que pode uma pessoa esmurecer por isso a Bíblia diz crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que quando o sofrimento vier quando o problema vier você vai saber agir em o nome de Jesus e nem se um anjo dos céus apresentar outro evangelho você vai falar sai maldito está escrito outro evangelho eu não quero mas chegou um disco voador eu mando para o meio do inferno não adianta nem anjo nem potestade nem ET nada eu considero anátima fora da Bíblia tudo é maldito eu cresço na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e olha fica praticamente impossível o diabo derrotar vocês diga assim é hoje vocês vão sair daqui hoje transbordando no Espírito Santo de Deus Adão falava sabia se comunicar e disse Adão esta é osso dos meus ossos e carne da minha e disse Adão ele falava um idioma e sabe o que é extraordinário igreja? sabe o que é fantástico igreja? toda a descendência dele falava a mesma língua porque aí as crianças nasceram criança não nasce falando aí conforme as crianças foram crescendo a mamãe de cada uma veio falando isso aqui é rosa isso aqui é pétala isso aqui é chão isso aqui é céu isso aqui ó o Adão lá o avô de vocês lá o tataravô deu o nome de ave de pomba de papagaio e todo mundo falava o mesmo idioma vai lá pra Gênesis capítulo 11 diga assim a hoje sabe igreja eu gosto do que Jó falou o sujeito perdeu tudo e ele estava pensando que era Deus e era o diabo que estava fazendo mas era Deus que enfim foi envolvido na história e Jó foi acusado pelos amigos que ele estava recebendo aquilo lá por castigo de Deus e não era nada disso e ele pensando então que Deus estava fazendo aquilo contra ele perdeu tudo perdeu fazenda perdeu o respeito da mulher perdeu os filhos perdeu a dignidade ficou com uma doença do fio do cabelo até a planta do pé raspava as feridas com telha e a mulher falou pra ele amaldiçoar a Deus amaldiçoa a Deus e morra rapaz amaldiçoa a Deus como uma louca falas tu no eu nasci no eu estou Deus me deu Deus tomou Deus não tinha tomado o diabo que tinha tomado Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor e disse porque eu sei que por fim o meu Redentor vive e que em algum momento ele vai se levantar o meu Redentor eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará entre as nossas o meu Redentor tudo bem perdi sofri Deus não tem nada a ver com isso isso é guerra minha contra o diabo mas eu quero dizer Deus é comigo o meu Redentor vive o meu Redentor vive vai vir a minha redenção rapaz vai vir a minha resposta vai vir o meu livramento vai vir a minha bênção eu chego lá arrastando caolho sem perna mas eu chego lá e diz então que ele foi restaurado de tudo em dobro e pasmem filho as pessoas começaram a vir dar dinheiro para ele não é não aí as pessoas começam a vir dar dinheiro e aí a Bíblia diz Deus tira do ímpio e dá para o justo vocês tem que saber os seus direitos gente tem que saber o direito qual é o meu direito o diabo fica falando no ouvido gente ele não pode mais habitar em vocês ele fala no ouvido tristeza 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 você fala assim tristeza vai para o meio do inferno em nome de Jesus Cristo entenderam ou não tem que saber os direitos Deus não põe tristeza Deus não põe angústia Deus não tira de vocês Deus abençoa Deus acrescenta ah pastor mas ele permitiu ai como eu odeio essa palavra sabe por que está acontecendo isso comigo pastor porque Deus permitiu ele não é soberano vocês precisam entender de direito bíblico gente o diabo age sem direito nenhum ele não tem direito de tocar em vocês mas ele toca ele não tem direito de pegar mas ele pega só que Deus falou assim para cada coisa que ele vier ele vai fugir por sete caminhos e outra coisa se ele tirar alguma coisa se acontecer alguma coisa com vocês ele fala eu dou cem vezes mais nesta vida aqui se você deixar tudo por amor a mim eu te dou cem vezes mais nesta vida aqui ele diz assim ei é para você usufruir desta terra que você vive não é lá no céu não ele diz assim ah se meu povo me adorasse me servisse com integridade eu abriria janelas dos céus e daria o melhor da terra viu igreja começa a ter noção dos teus direitos que o inimigo não vai poder mais tirar nada de você ah pastor então eu vou viver as minhas maravilhas vai em nome de jesus vai ah pastor mas eu vou envelhecer então você vai envelhecer a coluna vai ficar cinza mas jesus é bom por que? porque esse corpo aqui vai para a cova mesmo mas o meu espírito está resgatado e eu já estou com a vida eterna determinada mas tanto faz igreja vocês precisam conhecer os direitos aí ele disse assim crescei na graça e no conhecimento se você não cresce você é pego em ilusão se só evangelizássemos as multidões e o povo não tivesse igreja para frequentar o povo pereceria porque a bíblia diz meu povo perece por falta de conhecimento graças a Deus pelas igrejas pentecostais com seu jeitinho pentecostal e seu terninho e bico fino ah pastor mas aí você não atinge não para atingir o jovem está lá o Tales vai com Deus e põe manda para mim que eu administro entenderam ou não igreja porque no evangelho há funções mas a igreja precisa ser alimentada e alicerçada e edificada e o conhecimento tem que ser demonstrado para que então vocês cresçam e Deus te use assim que você sair por essa porta vocês vão sair por essa porta transbordantes do Espírito Santo de Deus abriram lá capítulo 11 de Gênesis e era toda a terra de uma mesma língua está vendo aquela língua que Adão falava lá não sei qual é a dos anjos não mas a serpente conversou com Adão na língua dele ou seja o diabo que é um querubim decaído conversou com Adão na língua de Adão não sei qual é a língua de anjo qual é o idioma deles e aconteceu que partindo eles do oriente acharam o vale da terra o sinar certo aí olha para mim igreja eles decidem vamos ficar todo mundo junto vamos ficar todo mundo junto vamos levantar um altar uns dizem uma torre para astrologia outros dizem que era um era um era um tipo de um santuário para deuses alguma coisa que Deus falou já foram dominados pelo mal versículo 5 um versículo que é uma força de expressão Deus não desce de lugar nenhum Deus está em todo lugar mas isso é uma força de expressão então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam ou seja Deus atentou para aquilo os filhos dos homens então falou toda a humanidade e o Senhor disse eis que o povo é um e todos tem uma mesma língua o mesmo idioma e o mesmo intento e a mesma vontade e isto é o que começam a fazer estão fazendo um altar e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer eia desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro olha para mim igreja grita é hoje gente do céu quer dizer quer dizer que o teu Deus tem a capacidade de fazer um ser do barro assoprar o fôlego de vida e ele põe um código e o sujeito fala mas não que o sujeito fala como um boneco não ele Deus falou a terra está na tua mão determina aí isso é nuvem isso é terra está na tua mão você que comanda você é livre não coma daquele fruto do resto você pode tudo ele vai iludido pelo inimigo comeu do fruto que Deus você é livre no teu intelecto mas Deus colocou um código e não é que de repente o Espírito Santo vai e muda o código da cabeça das pessoas e num piscar num milésimo de segundo o sujeito fala ah o outro entende B e vamos falar assim na nossa língua de repente um está falando russo o outro está falando inglês o outro está falando português o outro está falando espanhol o outro e aí de repente todo mundo não entendia o que o outro falava e todo mundo tinha um código todo mundo tinha uma língua aí eles foram agrupando ah esse aqui fala o meu código ah então vamos viver aqui ó vamos mais pro sul aí foi quem entende a minha língua aí aí vem um outro grupo ah vamos pro norte e aí Deus atinge o intento dele que era ei enchei a terra estava ficando todo mundo junto Deus falou ei sai todo mundo daqui e enchei a terra porque o propósito de Deus é que a terra fosse completamente enchida portanto que Deus é esse que num milésimo de segundo ele muda o código na cabeça da pessoa e a pessoa começa a falar uma outra língua que vai ter um outro que fala a língua dele eles se ajuntam e o outro fala a outra e entende todo mundo entende fala a mesma coisa ei o espírito só de Deus ele te dá entendimento num milésimo de segundo coisa que parecia impossível pra você que você não enxergava a solução Deus faz assim você abre na tua abre a perspectiva abre tudo os sonhos se consome o sonho aquilo que você não como que eu vou atingir isso Deus faz e de repente pá o código muda dentro da tua cabeça o espírito santo de Deus vos guiará em toda a verdade em nome de Jesus Cristo eu proíbo eu proíbo que o inimigo toque em algum fio de cabelo da tua cabeça não pode não tem direito de tocar no fio de cabelo da tua cabeça o inimigo não tem direito de tocar nos teus filhos o inimigo não tem direito de tocar no teu pão o teu pão é de bênção vocês tem que ter noção de direito gente quando você dizima você dá legalidade pra que Deus aja na tua vida eu não estou aqui atrás de dizimo gente só que eu prego o que é verdade quando você dizima você dá legalidade na lei e aí o inimigo não pode tocar e aí Deus prospera a tua vida quer dizer então que num milésimo de segundo nessa noite o Espírito Santo pode mudar a mente de todo mundo aqui e de repente vocês cresceram mais um degrau no conhecimento e na graça e na estatura espiritual porque nós vamos crescendo como a Bíblia diz de graça em graça de graça em graça nós vamos crescendo até atingir a estatura do varão perfeito você quer glorificar a Deus aí igreja que coisa extraordinária diga assim é hoje em nome de Jesus aí outro segredo pra vocês o nome de Jesus é o código o código que foi deixado por Deus é o nome de Jesus não adianta a gente alguém orar a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome é pastor mas Jesus ensinou a nossa oração ele ensinou um caminho de oração ele não ensinou um mantra as pessoas pensam que Deus ensinou um mantra pra ser repetido não adianta você rezar dez ave maria cinquenta padre nosso não adianta você fazer sinal da cruz não adianta nada disso não adianta se ajoelhar diante de imagem de escultura não adianta pedir pra coisa que não existe não adianta ir na macumba pegar frango preto não tem não existe aqueles deuses orixá aquilo é tudo ilusão é tudo anjo decaído é tudo demônio que estão debaixo que estão debaixo dos seus pés podem fazer macumba que quiser que não te atinge mas oh fizeram macumba sai satanás em nome de Jesus Cristo não vai acontecer nada olha fizeram lá um trabalho fizeram um trabalho tadinho perderam dinheiro eu repreendo em nome de Jesus Cristo cada com todo respeito cada centro de macumba que eu passo na frente eu ponho a mão vai virar uma igreja vai virar um povo salvo em nome de Jesus Cristo você precisa crescer na graça e no conhecimento se não você vai em show você quer falar de show comigo? com voz da verdade eu faço show desde 78 para centenas de milhares de pessoas eu tenho um programa na televisão por 3 anos com 3 milhões de pessoas assistindo 3 milhões era a nossa audiência no programa de televisão você quer falar de show ah pastor então por que você pregava na televisão? pregava porque se 1% não conhecesse Jesus eram 30 mil pessoas filho que eu atingia por sábado mas e aí o senhor trouxe para a tua igreja não nem direito eu dava o endereço lá é uma vez no programa mas elas iam de alguma maneira a semente ficava ali um planta outro colhe mas em determinado momento todo mundo vai ter que sentar numa cadeira e crescer na graça e no conhecimento vai precisar das igrejas vai precisar dos pastores pentecostais vai precisar de orientação vai precisar crescer na graça e no conhecimento para que cada vez mais você tenha vitória sobre o inimigo diga obrigado Jesus aí diz assim que nós temos um único mediador qual é o único mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo Jesus Cristo homem está escrito ou não porque tem-se a impressão que no céu tem um velho barbudo está velho coitado está com ruga no olho cabelo branco barba branca perdeu o pigmento cabelo com o tempo perdeu o pigmento está velho agora o trono está até marcado ele deve estar vem desde a eternidade lá o trono já gastou o tecido lá e do lado dele tem um moço né e aí você então ora para esse moço e esse moço ora o velho e eu penso crescer na graça e no conhecimento de nosso senhor e salvador Jesus Cristo o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo homem aquele Jesus que viveu aqui três anos e meio fazendo o projeto dar certo que a partir do momento que ele cresceu e a estatura e sabedoria e graça ele foi revestido de poder e autoridade a partir daquele momento ele executou o projeto em três anos mais ou menos e no final de três anos ele deu o brado e está consumado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos ele ressuscitou dos mortos glorifica a igreja portanto aquele que cresceu em estatura graça conhecimento fortaleza só pode ser usado no projeto quando chegou no completo por isso que Deus está empurrando tuas costas filho vai filho cresce aí porque eu tenho um projeto sobre a tua vida quanto mais você cresce mais fortaleza você terá mais graça você terá mais sabedoria você terá mais crescido na fé você será mais preparado para Deus te usar se você crer glorifica o Senhor o Jesus Cristo homem é aquele da cruz do Calvário porque Jesus derramou sangue há dois mil anos atrás mas eu não vou entrar aqui mais de dois mil anos nós estamos em 2014 tem três anos de diferença estou um pouco me lixando eu não quero falar de teologia mas enfim mais ou menos dois mil anos ele derramou o sangue e o extraordinário é que o sangue de Jesus ainda tem poder quer dizer que se eu pedir perdão hoje pastor ele vai derramar o sangue hoje não filho ele derramou dois mil anos atrás e aquele sangue é o sangue do filho do homem da parte humana porque Deus não tem sangue aquilo ali é que é mediador porque há um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem Jesus da cruz ainda a filialdade não acabou ainda o sangue de Jesus purifica de todo o pecado ainda a intercessão pelo amor de Deus levante suas mãos e glorifique ao Senhor mas pastor então há a mediação desse corpo que viveu há dois mil anos atrás sim filho mesmo ele ressurreto ainda a cruz do Calvário não a madeira o sangue aquilo lá o que representa ainda tem valor ainda o sangue de Jesus está quente para salvar ainda o poder de Deus está aqui gente vai ser tirado vai ser tirado vai acabar a filialdade está escrito mas pastor o que está escrito em Romanos 8 vamos lá então Romanos 8 Rados Romanos 8 vai lá igreja estou indo para os finalmente já qual é a proposta hoje a proposta hoje que vocês vão sair daqui letrados cheios do Espírito revestidos de poder e autoridade abriram lá capítulo 8 deixa eu ver da onde que eu vou aqui da onde que eu vou da onde o senhor quer ir pastor sei lá é tanta coisa que eu li o livro inteiro ah vamos daqui então tadinho de nós tudo é lindo ah eu mudo o versículo 18 e vamos ler e está acabado vamos do versículo 18 não é o versículo que eu quero ouvir de vocês mas vamos para o 18 aí a gente vai passando vai passando até chegar no principal tá bom vocês estão felizes não eu falei é uma passando é uma passando uma palavra francesa é uma passando pastor de vocês é chique eu cheguei em Paris e fui pedir informação e o francês não gosta de falar inglês porque houve a guerra dos normandos e dos bretões então existiam porque lá é separado assim tem a ilha que é a Inglaterra aí tem ah o rio da mancha canal da mancha que eu pensei que tinha mancha porque é que mancha em francês é uma fruta mancha não lembro a fruta agora é por isso chama canal da mancha eu pensei que era de sangue de mancha não é que mancha em francês francês é píssimo sei lá que fruta que é e aí eu precisava de informação e eles não falam inglês que eles odeiam por causa dessa guerra de normandos e bretão e então existiam os franceses no sul da Inglaterra existiam os ingleses no norte da França então chamados de bretões esses do norte da França e de normandos do sul da Inglaterra então eles brigaram muito foi a época da enfim deixa pra lá e aí cheguei lá falei aí ele falou pode falar inglês aí eu falei ah dois pequenos ok aí eu falei inglês porque o pastor de vocês é fera eu não posso ter glória não igreja eu tinha que me virar rapaz eu já decorei como pedir por favor outra coisa que você chega em Paris você tem que falar sempre pro francês ficar contente é bonjour mas bonjour não é dia não bonjour é boa jornada pode ser de noite de tarde bonjour monsieur ou madame aí eles pronto aí eu não falo mais nada aí você aponta com o dedo assim esse pô vim encrencado vão pro céu mas é duro eu falei tudo isso pra dizer o que filho não por que que eu falei isso aí o que que eu tava falando antes não mas tinha alguma coisa ah ampassam olha que besteira só pra explicar vamos passando vamos pro abenço é que de vez em quando vocês tem que rir também capítulo 8 abriram se você não glorificar agora o chicote vai comer versículo 18 porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada igreja eu vou profetizar não sei se é hoje não sei se é nessa madrugada mas a glória de Deus vai ser revelada sobre a tua vida porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus ou seja a bíblia chama criatura quem não tem Jesus e filho de Deus quem tem Jesus e diz que a criatura fica olhando pra vocês o que que vai acontecer com os filhos de Deus eles estão tudo olhando pra nós gente porque a criação ficou sujeita a vaidade não por sua vontade coitados mas por causa do que a sujeitou o pecado na esperança eles tem esperança que também a mesma criatura será libertada da escravidão da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus ou seja olha pra mim glorificando a Deus eles tem esperança você sabe o que é corrupção é o corpo apodrecer na terra a criatura também tem suas religiões suas filosofias e eles também tem esperança que existe vida pra lá que o corpinho corromper na terra não é só pra quem crê em Jesus Cristo portanto todo mundo que não tem Jesus também tem esperança não você é espírita você vai reencarnar não você é hindu você vai lá no rio Gandhi aquele rio limpinho e bebe aquela água lá e se a vaca entrar na tua casa e fizer lá o número 2 você é um abençoado e tudo mais pode a criatura tem um monte de filosofia e religião eles estão olhando igual os filhos de Deus vocês não são criaturas vocês são filhos de Deus vocês são filhos de Deus vocês são filhos de Deus não as vezes você se esquece diga assim eu sou filho de Deus meu bate no peito sou filho do homem ei sou filho do dono porque que o diabo está fazendo o que ele tem feito na tua vida se ele não tem esse direito eu expulso agora em nome de Jesus Cristo porque sabemos que toda criação geme está juntamente com dor de parto até agora tudo é muito sofrimento na igreja e não só ela nós mesmo como crentes que temos as primícias do espírito também gememos em nós mesmos esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo que a gente é adotado graças a Deus o pai adotou a gente a gente não era da promessa fomos enxertados na promessa graças a Deus por isso porque em esperança somos salvos você tem que ter esperança a esperança que se vê não é esperança será que vai acontecer será que o sujeito dizimou será que ele vai se abençoar em abril vai vai porque o pastor falou pra mim no telefone ele deu legalidade ele tornou a lei agora não tem volta vai ter que receber a benção verdade ou não? versículo 25 se esperamos o que não vemos com paciência esperamos que virá virá a igreja diga assim vai vir vai vir mas grita vai vir em nome de Jesus diga eu creio em nome de Jesus diga eu sei em nome de Jesus que as promessas do Senhor são pra mim está tudo correndo pra fora lá os demônios foge cambada que hoje o bicho vai pegar versículo 26 e da mesma maneira também o espírito ajuda nas nossas fraquezas oh se eu fosse você glorificava sofre o espírito santo de Deus ajuda vocês pra vocês terem forças contra o pecado em nome de Jesus Cristo porque não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o mesmo espírito intercede por nós com gemidos ok igreja inexprimíveis não se exprime e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do espírito é ele que segundo Deus intercede pelos santos quem é esse que examina os corações hein e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto foi muita glorificação foi pouca aí sabe essa parente derrota que você estava sofrendo aí porque crente em Jesus não tem derrota parece que é derrota sabe essa parente derrota que você está sofrendo aí Deus vai transformar numa grande vitória para a honra tua e dele em o nome de Jesus e disse porque o que Dante conheceu também predestinou para serem conformes a imagem do seu filho vamos crescer até a estatura do varão perfeito gente até ficar completamente abençoado por Deus a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos e os que predestinou a esses também chamou aos que chamou também justificou e aos que justificou também glorificou vamos lá então glorifica a Deus aí olha que coisa extraordinária você vai pedir as coisas para Deus você pede no código que você aprendeu nesse mundo você sabe falar inglês português sei lá aí você fica pedindo carro casa dinheiro guerreiro o teu espírito não fala português o espírito que está aí dentro de você foi colocado por Deus o espírito teu que está aí vindo de Deus ele não quer carro nem casa nem dinheiro no banco isso aí não é prioridade para ele ele não se importa com vaidade nada disso o espírito que está aí dentro de você saiu de Deus aí o espírito santo tem que atravessar o teu intelecto e lá no profundo da tua existência e aí ele faz uma ponte para o teu espírito e aí quem fala é o teu espírito com o espírito de Deus e aí você está pedindo carro casa o espírito está lá santidade livramento me livra desse mal o espírito está lá eu quero por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim espere em Deus que eu vou louvar ele de novo eu vou louvá-lo de novo ele é o meu auxílio e o meu Deus é uma guerra aí o teu espírito está aprisionado lá dentro teu intelecto é que manda pela alma que é o psique tua alma é que tem as vontades a alma embora é metafísica ela que decide e ela então ela pende ou para as coisas da carne ou para a coisa do espírito e quanto mais você cresce no conhecimento mais o teu espírito se fortalece e mais a vontade do espírito prevalece e você consegue cada vez mais viver uma vida plena na presença de Deus hum o que que é isso? vou terminar e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará perguntei para um amigo a mulher dele está com câncer não sei tirou o quadrante caiu o cabelo está fazendo radioterapia está fazendo quimioterapia vomita e blá 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 e blá 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 e ele disse o médico falou para ela que ela tinha câncer eu não achei bom eu falei para o médico falasse comigo doutor não, não tem que falar com a paciente então há um grande há um grande problema é bom se ter o conhecimento da doença ou é melhor não ter o conhecimento o que que é melhor? depende o sofrimento para uns fortalece para outros derruba o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro então eu não sei qual é a tua condição mas talvez tem alguém aqui que fala assim se eu tiver câncer eu não quero que fala fala para mim porque aí eu posso lutar para outra melhor você não falar porque eu estou com câncer já vai para o caixão nos dois casos tanto faz como fez porque ele disse assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se fosse até aí o versículo tem pessoa que é bom você falar é uma pessoa que luta se é uma pessoa que é muito passiva é melhor não falar que ela tem câncer e vamos lutando por fora sem que ela saiba mas é que continua a passagem se o filho pois vos libertar verdadeiramente sereis livres porque para um crente Jesus Cristo mesmo quietinho passivo ou um crente ativo tanto faz como fez que no fringir nos ovos ele vai desculpe a gíria ele vai confiar no que ele aprendeu da bíblia e ele vai dizer tudo bem eu estou com câncer mas eu sei que eu tenho um Deus que cura câncer tudo bem eu estou com problema mas eu confio e eu espero que o Espírito Santo de Deus vai agir sobre a minha vida então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e se o filho pois vos libertar verdadeiramente sereis livres é conhecer gente se você não crescer na estatura do varão perfeito o inimigo vai continuar tirando da tua vida você não sabe nem como agir é aquela pessoa que não sabe o código do consumidor e o nego apronta apronta ele não faz nada e se ele soubesse seus direitos ele entrava com o processo verdade ou não André mas não sabe o direito entenderam ou não é assim que o inimigo tem feito ele tem tirado e você tem pensado ah é isso aí é normal não é normal ninguém pode tocar em você ninguém pode tirar nada do que é teu quando Deus cura ele cura e está acabado não é que ele cura pela metade e a doença vai voltar não vai voltar o sintoma e você vai pensar que é a doença e é assim que o inimigo tem iludido um monte de gente se Deus decidiu te abençoar ninguém vai impedir filhão Deus é pela benção se você crer levante suas mãos e glorifica o Senhor volta lá para Efésios vamos terminar fique de pé Efésios 4 a igreja ela não adianta ter só música evangelística porque há várias funções existe o evangelista existe aquele que tem o ministério apostólico existe aquele que ministério pastoral existe aquele que é o ministério de doutor existe vários ministérios a igreja precisa de todos os ministérios precisa de alguém que evangelize precisa de alguém que sustente precisa de alguém que ensine entenderam ou não a igreja não há não há competição de quem é melhor há funções mas mas ai do povo de Deus se não fosse a igreja com as suas tradições para que pastor você quer que a gente venha tudo arrumadinho quero já pensou se eu libero geral aqui libera geral pastor vamos liberar geral aí então cada um vai pôr a melhor roupa a minha melhor roupa é a que tem um furo porque eu tenho outra que tem dois então põe a de um furo a minha melhor sapato é o que tem dois é esse que você vai pôr o melhor não precisa todo mundo aqui ter roupa de marca mas eu penso assim você vai sair da tua casa para vir a casa de Deus você pensa que Deus não observa como você vem se você vem por obrigação para bater um ponto ou se você falou alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor porque eu sei que eu vou receber algo de Deus e vocês estão recebendo a pura palavra de Deus para vocês terem uma semana de bênção de vitória de resposta de livramento em o nome de Jesus Cristo hoje vocês cresceram mais alguns sentidos aí vamos para o capítulo 4 então que eu li só o versículo 13 não é isso? mas agora eu vou ler o capítulo 4 e eu termino a pregação tá bom? versículo 4 do capítulo 4 diz assim há um só corpo gente e um só espírito Deus não tem dois corpos pelo amor de Deus não existe um corpo de um velho no céu com todo o respeito eu estou com 58 já estou na fase do doenta já não há nenhum demérito em ser velho eu não estou aqui deregrindo o que eu estou falando é que Deus não pode ter envelhecido e Michelangelo desenhou um velho então as pessoas pensam que no céu tem um trono com um velho e que o Espírito Santo pega que é um terceiro Deus entrega para o segundo que é o filho e o filho vai para o velho Deus é Espírito diz que ele é invisível e que Jesus é o visível do Deus invisível está escrito meu Deus do céu mas aí Michelangelo desenhou na capela assistina e todo mundo tem essa ideia que no céu tem três tronos ou quem sabe um trono bem largo para sentar lá o velho o moço e a pomba porque muitos imaginam que o Espírito Santo é uma pomba ah mas lá no batismo a pomba pelo amor de Deus quer dizer que Deus falou na sarça ardente Deus é uma sarça Deus falou na nuvem Deus é nuvem Deus usava corpo de anjo porque não tinha corpo está escrito Deus só teve corpo em Jesus Cristo está lá em hebreu sabendo Deus falaram de muitas maneiras agora falou-nos por esse corpo chamado filho essa é a imagem do Deus invisível está escrito João foi ao céu e disse eu vi um trono e um assentado a semelhança de um cordeiro que foi morto mas vivo ninguém aqui está querendo ensinar eu estou falando o que está na Bíblia cresce gente não mas me ensinaram assim pastor e daí eu quero crescer não o senhor não precisa falar tanta coisa para que batizar em nome de Jesus pastor tanto faz é evidente se entrar um presbiteriano aqui presbiteriano batiza criança eu acredito na salvação dos presbiterianos eles batizam criança por aspersão depois faz profissão de fé ou confissão de fé enfim eu acredito na salvação deles vou falar para um presbiteriano você tem que batizar o tanque lá não mas vamos e venhamos o batismo na Bíblia não é de criança e não é por aspersão o batismo na Bíblia é por imersão simbolizando morrer com Jesus e ressuscitar com Jesus ah pastor eu quero gente eu quero a verdade custe o que custar e dou o que dó eu quero a verdade ah mas então o senhor não faz parte da maioria não quero fazer parte da maioria eu quero fazer parte da Bíblia mas o senhor não crê na salvação crê na salvação os ministérios são uma bênção quadrangular assembleia de Deus Brasil para Cristo igreja independente tudo bênção vamos nos encontrar tudo na glória mas eu quero a verdade não adianta você chegar para mim e falar que tem alguma oração na Bíblia que terminou em nome do pai e do filho e do Espírito Santo vou terminar a oração aqui em nome do pai e do filho não tem é para terminar em nome de Jesus está escrito o código é o nome de Jesus não adianta Jeová Elohim Adonai demônio eu te expulso em nome de Elohim não sai filhão o nome é Jesus deixa pra lá há um só corpo pelo amor de Deus não tem mitologia no céu há um só espírito pelo amor de Deus quem que está aqui hoje a noite igreja o Espírito Santo está aqui mas e Jesus mas ele está em espírito metade da igreja para lá o Espírito de Jesus metade da igreja para cá o Espírito Santo e o pai está onde? no teto o Espírito é um criou todas as coisas e tudo se move dentro dele e esse Espírito é santo pelo amor de Deus como também fosse chamado de uma só esperança da vossa vocação diz um só Senhor eu vou repetir você glorifica um só Senhor mas como assim? é o pai que é Senhor? é o filho? como é que é? nós vamos chegar no céu ajoelhar diante de quem pastor? do velho a um só Senhor não existe família de deuses no céu isso é mitologia grega Deus é um onipresente onisciente onipotente eterno espírito invisível habita na luz inacessível está escrito luz inacessível é que ninguém tem acesso mas de repente esse Deus falou haja luz e ouve luz e a Bíblia diz no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai é igreja você sabe o Deus que você tem servido crescer na graça e no conhecimento eu estava em Israel que eu levo pessoas para Israel quase todo ano desde 93 e um pastor intelectual falou que é isso pastor? você cantou uma música para o pai? você cantou uma música para o Espírito Santo? e o filho coitado? porque na concepção dele você tem que falar porque são três eu olhei e falei vamos cantar uma música para o filho filho amado não vou nem falar nada vamos irmão vamos continuar mas a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Colossenses capítulo 2 aonde estão enterrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência quem conhece Jesus é a pessoa mais rica da face da terra um só Senhor no versículo 5 uma só fé um só batismo um só Deus e Pai ué tadinho do filho do Espírito Santo por um posto de lado um só Deus e Pai de todos sobre todos e todos e não todos pelo amor de Deus eu não vou explicar mais chega a igreja eu me nego a explicar mais Paulo falou só o Pai é Deus evidente tem gente que chegou ao absurdo dizer Deus Pai Deus Filho se tivesse isso na Bíblia eu rasgava e ia embora se tivesse o termo Deus Filho aqui tem Filho de Deus que é totalmente diferente eu chamar um Deus de Filho porque Deus jamais pode ser criado existe o Filho de Deus que foi criado aquele corpo Deus não tem sangue mas em Atos 20 28 está escrito Deus resgatou-nos com seu próprio sangue Deus é Espírito mas naquele corpo ele tinha sangue será chamado o Filho de Deus evidente foi criado e hoje como é que ele está aqui hoje ele está aqui em Espírito e ele é santo e ele está fazendo maravilhas e ele é Jesus e ele é o Deus e eu posso falar Deus Pai versículo 6 um só Deus e Pai de todos o qual sobre todos todos mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo nem vou entrar nesse mérito aí versículo 13 até que todos não vamos do 12 não 11 e ele mesmo deu uns para apóstolos está vendo outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastor e doutor eu me incluo nesse final aí está bom pastor e doutor não posso não eu estou falando para minha família eu me incluo eu não sou um pregador evangelista eu não sou um pregador para incrédulo a minha função é de sustentação do povo tem pastor que é evangelista que ele é mais para evangelizar mas eu sou para mandar para mim que eu vou sustentar na palavra é a minha função cada um tem uma função tem aquele que é de comando enfim o meu eu gosto mais desses dois aqui é o que eu fui chamado pastor e doutor tá bom ué me deram esse título não tenho culpa certo foram duas universidades que me deram fazer o que um me deu doutor em divindade outro me deu doutor honoris causa nem sei o que é isso mas eu tenho o título enfim versículo 13 não onde que eu estava 12 12 agora querendo aperfeiçoamento dos santos tá vendo todo mundo tem função os cantores para as multidões mas precisa da igreja aperfeiçoamento da obra do ministério para edificação do corpo de Cristo até que todos chegamos a unidade da fé e ao conhecimento do filho de Deus varão perfeito a medida da estatura completa de Cristo nós vamos chegar lá viu igreja viu para que não sejam mais meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrina aí você fica pulando de galho e galho pelo engano dos homens que nas tu se enganam arranca dinheiro do povo antes seguindo a verdade em amor crescemos em tudo naquele que é a cabeça Cristo do qual agora entramos nós todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz aumento faz aumento do corpo para a sua edificação em amor bonito não é igreja vou só até o 24 chega digo e testifico no senhor para que não andeis mais como andam os outros na vaidade do seu sentido fazem o que querem não tem conhecimento entenebrecidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração os quais havendo perdido todo o sentimento se entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda impurência impurência vão para o inferno viu mas vós não aprendestes assim a Cristo se é que o tem desouvido nele e fosse ensinado como está a verdade de Jesus que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade Deus está a cada dia criando um novo ser aí é você mesmo ele está formando a cada dia crescendo na graça e no conhecimento até a estatura do varão perfeito e Deus que é poderoso para confundir milhões de pessoas mudando o código ele vai mudar o código na tua mente e você vai ter plena ciência da vontade de Deus curva a cabeça e fecha seus olhos somos levitas aqui se você hoje sentiu Deus te preparando e você quer essa oração agora você tem algo para se colocar diante de Deus se você precisa levante o braço que eu vou orar por você vem aqui para frente vem no altar vem no altar vem para cá o Anderson os meus presbícios o Diácono André Diácono Lucas o presbítero André o presbítero Paulo Henrique pega o óleo ali só passa na mão de vocês quatro o óleo e vocês vão colocar as mãos a Bíblia diz assim tem alguém entre vós com problema unge com óleo o óleo representa o Espírito Santo de Deus uma coisa que vocês tem que entender tranquilos tranquilos Deus é pela bênção de vocês fim certo Deus não está condenado não Deus é pela bênção Deus é pela resposta Deus é pela paz Deus é pela conquista né está na hora de a gente mudar de vida mudar de vida está na hora de a gente viver um evangelho pleno ele falou vou pôr vocês na promessa vocês não vão precisar mais de manada do céu não que vocês vão plantar e vão colher você crê nisso vem um pouquinho mais para frente só para o pessoal do corredor isso vão ungindo vamos colocar na mão por favor ungiu a mão Lucas já ungiu a mão então vai colocando a mão só quero isso por favor determina em nome de Jesus faz o que você sentir em cada pessoa por favor mas põe põe em cada pessoa determinando a bênção em nome de Jesus viu crê na palavra de Deus o óleo representa o Espírito Santo de Deus o óleo representa o Espírito Santo de Deus amém vai criando é que eu vou determinar em nome de Jesus acho que acabou a bateria do meu violão troca para mim deixa o Espírito Santo fazer o que ele tem para fazer olha sempre que eu vou orar você vai aprender uma coisa não é todas as vezes que você vai pedir para Deus entendeu tem coisa que você deve pedir para Deus Senhor mas tem coisa que você tem que determinar então quando precisa determinar você fala assim Senhor me reveste de autoridade de poder certo quando ele reveste vocês de autoridade de poder aí você elimina o inimigo que está envolvendo vocês inimiga a tristeza a angústia aí você não precisa pedir para Deus Senhor tira a angústia você fala assim angústia eu te repreendo em nome de Jesus Cristo entenderam ou não primeiro você pede para Deus te revestir porque disse que ele dá ordem para os anjos a teu respeito então eu não posso pedir para anjo te ajudar eu passo para Deus dar ordem para o anjo te ajudar da mesma forma ele disse assim ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder a partir desse momento a pessoa revestida de autoridade ela tem autoridade para expulsar entendeu ou não então vocês agora vão receber o que eu estou falando eu estou em o nome de Jesus assim como Moisés foi tirado dele e distribuído para os outros o Espírito Santo eu quero que Deus agora invada na autoridade que eu tenho diante dele o Espírito Santo na vida de vocês eu estou determinando que vocês sejam revestidos de poder e de autoridade eu estou determinando que vocês sejam revestidos de poder e de autoridade certo? autoridade para vocês serem felizes gente não deixar mais o inimigo ficar zombando de vocês e ah eu não alcanço eu não alcanço a partir de hoje é teu a benção é tua a resposta é tua o livramento é teu a cura é tua você crê? é o Espírito Santo de Deus Espírito Santo move-te em mim vem mudar a minha vida Espírito move-te em mim oh 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 Espírito move-te em mim Espírito Santo move-te em mim Vem mudar a minha vida Espírito, move em ti Espírito, move em ti Cante igreja, Espírito Santo, cante Espírito, move em ti Vem mudar a minha vida Espírito, move em ti Espírito, move em ti Vem mudar a minha vida Espírito, move em ti Pai de amor Gosto tanto de ti Pai de amor Gosto tanto de ti Pai de amor Pai de amor Meu Jesus amoroso, tu és Meu Jesus amoroso, tu és Te amo, te quero e prostrado, eu te adoro Meu Jesus amoroso Adjetivos do mesmo Deus Santo Espírito Consolador Santo Espírito Consolador Tu nos santificado E em nós sempre habita Santo Espírito Consolador Amém Em nome de Jesus Eu derroto Eu derroto Eu derroto o inferno Eu derroto todo e qualquer projeto diabólico sobre a vida de vocês Eu derroto Eu derroto a angústia Eu derroto o sentimento mal Eu derroto a perda Eu derroto em nome de Jesus Tudo que tem envolvido para a destruição Eu estou derrotando Amarrando, mandando para o meio do inferno Saiam Saiam do meio deste povo Agora em nome de Jesus Cristo Nós aprendemos pela palavra de Deus Que temos autoridade no nome de Jesus Em o nome de Jesus eu expulso E em o nome de Jesus eu determino Espírito Santo de Deus Revista a cada um de poder e autoridade Transborda o vaso agora de azeite Dá capacidade Muda o código Muda o pensamento Muda o jeito de falar Muda o jeito de proceder Sairemos daqui totalmente mudados Em o nome de Jesus Cristo Toda igreja que as mãos digam Eu recebo Eu concordo Toma posse Em nome de Jesus Abraços aos outros Está terminado Em nome de Jesus Até quinta-feira Quinta e quarta de unção Quinta e quinta de unção Os quatro estão ungindo E as curas estão vindo Venham se puderem Às oito e meia da noite Música Música Se inscreva no canal 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 E aí